Um sistema online de licenciamento dos bombeiros, chamado de SolCBM, que vai agilizar e desburocratizar a liberação do Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndios, o PPCI, em todo o Rio Grande do Sul. A iniciativa do Governo do Estado faz parte do programa Descomplica RS e é resultado de uma parceria entre a Secretaria da Segurança Pública, Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão e Procergues. O evento de lançamento, realizado no Centro Administrativo do Estado, contou com a presença do governador, do presidente da Assembleia Legislativa e de representantes do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, Defensoria Pública e do Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo. Por isso, a gente tem que aproveitar o que a tecnologia nos proporciona para dar esse passo com segurança também e que possamos cuidar da vida e proteger a vida das pessoas e ter mais agilidade na liberação de empreendimentos sabedores que isso também vai impactar na vida das pessoas. O novo sistema evita deslocamentos até o corpo de bombeiros, pois todos os processos serão eletrônicos. O sistema vai facilitar principalmente a vida do empreendedor e dos responsáveis técnicos, pois eles não terão mais a necessidade de deslocamentos das 497 cidades para as 93 cidades onde nós estamos localizados. E após analisado, enfim, feito todas as verificações necessárias, ele vai receber também de forma online o resultado, se foi aprovado ou não, e se for aprovado, enfim, posteriormente terá a vistoria. Essa sim, ela será presencial. O Sol CBM já está funcionando na região de Canoas e no mês de novembro estará disponível para todo o Estado. Legenda Adriana Zanotto